O cachorro ó, é doido Jaru, dá bola aí, dá bola Pega o osso, cadê o osso? Ó, pôr a bola, ó Ó a tartaruga, chama a tartaruga Jaru Ó o doli, ó a tartaruga doli O tartaruga doli, 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 guaraná Ó o sim que ela fica lá Ó o nenê, ó o nenê Ó o nenê tartaruga ó dar um sorriso para o universo meu tantarubos tantarubos deixa eu dar carinha aqui tá ligado parou cadê a bola? dá bola dá bola aqui dá bola de jeito nenhum olha que doido o playground pintei o playground já tá tudo ferrado escreva aí o que mais?